E aí galera, domingo nós estamos aqui, enquanto você está curtindo o seu feriadão, eu estou fazendo o que eu gosto galera, olha aí, olha aí Fitzinho 1 no cliente, deixou aqui esse lado de semana para mim fazer um tratamento, deixar ele top, começando pelos faróis galera Fiz aqui uma revitalização de farol com vitrificação garantia de 2 anos galera, vou mostrar depois o antes e o depois Fizemos também uma revitalização aqui nessa parte plástica dele também, olha aí galera, ficou top galera, vem pra pit stop Tchau